Bom, eu tô muito feliz porque hoje finalmente atualizou a minha addon favorita de Naruto barra Boruto Sim, galera, a melhor addon de Naruto, na minha opinião, atualizou Que é a Naruto Craft V6, galera, eu tava muito ansioso pra V6 E ela atualizou ontem, mano Então hoje eu resolvi chamar alguns amigos pra fazer um minigame que vocês gostam muito Hoje a gente vai fazer um Minecraft Mas Como funciona o Minecraft Mas, galera? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível E depois vamos tirar um Mega PVP E vai ser aonde o pau vai torar Calma, calma Fala aí, Jojo Agora o pau vai torar É, isso aí, rapaziada Sim, mano, e pra isso eu chamei aqui alguns amigos otários que vão perder Porque, mano, eu não sou mais o Crazy Bonzinho, galera Vocês sabem que precisa de um dia ruim pro homem bom ficar ruim E agora vocês estão falando com o Crazy Pistola, seus trouxas Alá Você bateu por quê? Você já vai de vala Só porque bateu, você já vai de vala Só porque bateu Só porque bateu, você já vai de vala aqui Ninguém mandou, ninguém mandou Só porque me bateu, só porque me bateu E a Gabi tá bem longe, mano Meu Deus, Gabi, mano Enfim, galera, estamos na atualização da Naruto Craft E todo mundo já começou com 1000 de TP Porque, né, mano, a gente usa addons alteradas, né E hoje estamos aqui começando com 1000 de TP Cara, a addon atualizou e eu sei que ela tá igualzinha Dragon Block não, né Mas Naruto Block C de PC Então tá bem da hora, mano Então, rapaziada Vamos ter 10 minutos E depois o pau vai torar Bom, escolha o clã de vocês, galera Escolha o clã de vocês Mudou, mudou, mudou Vamos ver se tem mais missões Antes ir até a 20 Não, vai até a 20 só Eu já sou o Tira, mano Eu sou o Tira, mano Eu sou o Jiu O Crazy A gente não ia gravar a Toca Remédia? Vamos lá Vamos ignorar esse cara aqui, mano Porque, bom, hoje eu não estou pra brincadeira Porque aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Rapaziada, está valendo os 10 minutos Mano, bom Cara, eu não vou ser burro, né, já que Eu vou ser um pouco mais inteligente Do que o normal, né, rapaziada Não sei se vocês vão seguir a minha linha de raciocínio Ah, nem a pau Velho Que foi, velho? Nossa, agora começa do Sharingan 1, velho Exatamente Nossa, quem é que o Tihra Vai entrar na boqueta, mano Nossa, galera Cara, mano, começa do Sharingan 1 Agora, velho, que merda, mano Antes já começava do Sharingan 3, mano Beleza, peguei uma espada aqui Ah, pegou então Então, é, então, quem é o Tihra Ah, o Michael é meu fã, né, tudo que eu escolho O Michael escolhe também, então Estamos lascados, Michael Ainda bem que não sou o Tihra Bom, o Tihra depois Ainda bem que se roubar Não, vai Rouba que você já vai de cliff Mano, galera, eu tô pensando em mudar As pessoas que eu chamo pra gravar Porque tá um mais ladrão do que o outro, galera Todo mundo tá roubando O Malcolm rouba O Drunk rouba A Gabi rouba O Salada rouba Bom, o Tauan O Tauan Quase não aparece Então eu ainda não sei se ele rouba ou não E o Rinos eu esqueço Que tá no vídeo Porque o Rinos não fala nada Então, bom Precisamos fazer uma nova equipe de gravação, galera Quem quiser ir participar dos vídeos Comenta aí, mano Vamos fazer uma seleção Eu Craze, você nunca vai encontrar uma pessoa igual a mim Cara Só melhor, né É igual você no quesito de ser ruim, né, velho O que é isso? Bom, já tô falando Eu sou o Crazy Pistola, velho Eu não sou mais o Crazy Bonzinho, mano E hoje eu vou amassar a cara de vocês Vocês pararem de ser otários Eu sou o Crazy Pistola agora, mano Vamos ver se as missões mudaram Não, Iruca ainda Cara, por que eu tô com 10 de HP? Ah, porque eu fiquei tirando o PP com a Gabi, né, mano Caraca, eu sou um imbecil, velho Pera, né? E a pergunta é Por que minha vida não voltou? Cara Pera aí Agora a vida vai voltar Mano, eu não tô entendendo Ah, tá A vida tá voltando sim Eu achei que era bug, velho Beleza Mano, hoje eu já tô tão diferente Que eu tô de boné em óculos, velho Oxi Mandrake É o Brian Já já eu coloco a Juliette Mano, meu primo tá ali Só quieto, galera É tão bom Eu achei que ele ia dar um joia Ele não deu nem a joia Tá, beleza Eu achei que ele ia dar um joia Nem pra dar um joia Mas ele tá servindo Humilde Você deu um joia? Dá outro joia Mano, você tinha que ver essa cena, velho Beleza, galera Eu já despertei meu outro Sharingan Oi Vale pilhagem aqui? Cara, vale, vale Mas pra que você vai usar pilhagem? Ah, não vai funcionar É, pilhagem Cara, é Mano, então Eu ia falar pra vocês É que a Naruto Craft Ela é uma área um pouco difícil de farmar, mano Tipo, o que vocês acham da gente Ao invés de deixar 10 minutos Deixar 15 pra farmar, mano? Acho Nossa É a hora, hein Você acha da hora, velho? Porque, bom Passou 5 minutos, tá ligado? E eu ainda tô de Sharingan 2, mano Tô de Sharingan Então, tô de Sharingan 2, velho É que o Marco não conta, né, mano? O Marco, ele é café com o leite dessa brincadeira Realmente Tô de Bia Cougan Então, é Tá todo mundo bem fraco, velho Eu acho que, tipo, pra gente ficar forte Vai ser uns 15, 20 minutos, mano Mas, galera Vocês que tão no vídeo aí, mano Não se preocupa, tá ligado? Porque qualquer coisa Eu dou uns cortes Tipo, deixo só as partes interessantes Ou acelero o vídeo Pra vocês não falarem Que nós estamos roubando Ou usando cheat Bom, eu não vou roubar Eu não vou fazer nada, né? Agora O Michael e a Gabi Provavelmente vão roubar Porque os dois é muito ladrão, velho Que isso, Crazy? Não, os dois é muito ladrão, velho Eu concordo Eu não sei quem é mais ladrão aqui, mano Se é o Michael Se é a Gabi Se é o Salada Se vai ser o Talman Ô, Michael Você sempre rouba, velho É o Michael, mano Você é o Michael Automaticamente você vai tá roubando, mano Não tem essa, galera É o Michael Se eu for roubar Eu vou roubar no PVP Não Não por trás das câmeras, né, Crazy? Olha isso Ela ainda fala Se eu for roubar, mano Mano, galera Urgentemente Eu vou ter que chamar a polícia, velho Alguém liga pra polícia, mano Que na moral Os caras Eles é muito ladrão, velho Mano, vocês é muito ladrãozinho, velho Vocês é muito ladrãozinho, mano Mano, aí o Rinos Não fala nada E a palavra que ele fala Medo Ele sempre fala isso Galera, na moral, mano Vamos fazer uma votação Quem quer mudar Quem quer mudar O grupo de gravação Comenta, muda, velho Mano, eu sou o Crazy Pistola, fi Agora vocês vão ter que... Bom, eu não sei o que eu ia falar Mas é isso, é isso, rapaziada Bom, galera Eu tô meio longe deles Pra eles não me ouvirem Porque eu quero ver Essa atualização Que eu sei que tem novos Susanos Qual Susanos será que vai vir o meu, velho? Vamos ver Ué, veio o Eterno? Cara, agora veio o Eterno, mano Nossa, depois vem o Susanos Caraca, eu vou ter que farmar bem mais, velho Nossa, mano Cara, a Adam agora tá mil vezes mais difícil, velho Tá mil vezes mais difícil, velho Caraca, beleza, né, mano? Partiu o Farms, velho Partiu o Farms Aí, galera Cheguei a dois mil, mano Será que é dois mil? É, dois mil Boa, liberei meu Susanos 1, galera Vamos ver Aí, Susanos 1 Caraca, meu Chakra tá acabando Vou ter que tirar meus modos Beleza, eu tiro os modos Aí que agora o Chakra volta Tá, tem que tomar cuidado, galera Tem que tomar cuidado Pra eu evoluir o Susanos Dois mil e quinhentos É, galera Partiu mais Farms, velho Partiu mais Farms, galera Beleza, galera Agora eu juntei até mais, mano Mano, vai ser mentira se não pá Ah, velho Eu peio mesmo Calma Não, não é o mesmo Ah, agora vai indo por partes É sério? É sério que vai indo por partes? Isso, mano Nossa, velho Agora o Susanos vai indo por partes, galera Nossa, mano Caraca, é sério isso, Melo? Nossa, o Aron tá muito difícil agora Pra fazer uma série é divertido Sendo bem sério É muito divertido pra fazer uma série, velho Mas, caraca, mano Que massa Mano, é massa Na real, eu achei massa, velho Nossa, eu achei muito massa, mano Sendo bem sério É divertido, é divertido Acho que ficou mais divertido Tá ligado? Pra farmar, velho Não, pra farmar não É pra jogar Ficou mais divertido Não tá tão fácil, mano Gostei Vamos ver agora Deixa eu ver 3.000 Esse daqui é o qual? O completo? Será que tem outro? Tem outro ainda? Caraca, vai ser muito na hora Vamos ver qual é o máximo Que eu consigo chegar? Galera, eu até limpei meu inventário, velho Mas, bom Quero mostrar pra vocês Esse daqui é o Susanos normal Beleza Tranquilinho Agora tem esse daqui que é novo, tá? O Susanos... Nossa, esse daqui é bem maior, mano Tá puxa Ele é mais forte Mas tá sem um braço E vamos ver esse daqui TP despertar O quê? Tem mais um! Mano, mas é o Megazord, né, velho? Cara, esse daqui é quanto? 4.500, certinho Mano, vai ter outro! Vai ter outro! Partiu em busca, fi Nossa, mas olha o tanto de Susanos que eu tô ficando no meu inventário Galera, eu não vou deixar tudo isso de Susanos no meu inventário, não, mano Sai fora, vou ficar só com esse daqui Vou ficar com tudo isso daqui de Susanos no meu inventário, não, mano Aí, galera, o problema é O meu chakra não tá voltando E eu tô ficando com medo Vamos lá, 5.000 pra despertar, mano Mentira que tem outro Meu Deus Cara, quantos 10.000 Susanos tem, velho? Não tem sentido vir pro 3, mano Não tem sentido 5.500 Mil milhão de anos depois Galera, eu pei Tem mais um, velho É o 3 E, tipo, não tem sentido ter o 3, tá ligado? Porque esse daqui já era o completo, mano O humanoide completo Não tem um porquê vir o 3, mano Mas o problema é meu chakra não voltando, tá? Esse daqui tem que ser O quê? Como sim? Tem mais um Cara, tem 10.000 Susanos Tem 10.000 Susanos Olha isso Nossa, mas tá lindo, hein? Tá, poxa Tá show, mano Pra farmar agora vai ser uma maravilha, mano Acho que eu consigo farmar na mão Vamos ver Mano, eu consigo farmar na mão, galera Nossa, que GG, galera Que GG, mano Eu consigo farmar isso daqui na mão, velho Na mão dá pra farmar Já tava rápido farmar antes Spawnando 40.000 Sasuke Levando na espadada, tá ligado? Em praticamente E eu tava dando em um hit, na real, mano Caraca, vai ser muito GG, mano Vai ser, mano Spawnar mil Sasuke aqui, tá ligado? E é o Farms, galera É o Farms, mano Aí, galera, mano O tanto que eu peguei agora de TP, velho Meu chakra quase indo pra merda, velho Se não for o último Eu vou ficar muito bolado, mano É 10.000, velho Tá É o último Suzano de Indra Amém Ainda sobrou 4.000 de TP, galera Mas vamos mostrar aqui o Suzano de Indra, mano Beleza? Uh Sobrou 4.000 de TP, galera Eu não tenho mais muito tempo pra farmar Então acho que se for pra eu farmar, galera Eu vou farmar sabe em quem? Eu vou farmar no Ishik, mano E o Ishik Bom É, Ishik Você não vai durar muito tempo, não Tá, Ishik Ai, vai acabar meu chakra Desequipa o meu modo Beleza, deixa eu acabar meu chakra não, velho Tá, vou ter que derrotar o Ishik sem chakra, mano Sem chakra Nossa, vai ser correria, velho Nossa, vai ser muita correria isso daqui, mano Caraca, galera Finalmente, mano Nossa, que demora, velho Que demora, mano Bom, galera A reenergia que caiu porque tá chovendo muito E, bom, acabou lagando tudo Mas eu reuni vocês aqui no Hokage Pra falar pra vocês que, bom Eu tô declarando a nossa guerra ninja, galera Então agora todo mundo vai sair na porrada E eu quero saber se vocês estão prontos Um já fugiu Um já foi perfeito Perfeito, perfeito Galera, o que aconteceu Eu não tô nem um pouco pronta Então, o que aconteceu É que quando a gente voltou pro mapa O nosso chakra aumentou ali E eu acho que minhas maçãs Foi duplicada Porque eu não lembrava de ter 10 caps Eu achava que eu tinha uns 5, 6 Eu não sei se foi duplicado ou não Mas eu só vou usar 5 Não, não, pra mim Porque só pode usar Não Só pode usar 5, velho Não, eu sou o Tá aí o que você quer, tá? Ah, crazy Tá bom? Tá bom? Eu sou o crazy mal, tá? Eu não sou mais o crazy malzinho Eu sou o crazy black não Eu prefiro o crazy Eu sou o crazy pistola Então tá bom, galera 1 Tá todo mundo pronto? 2 Aham 3 E... Cara, vocês já correram mesmo de mim, velho Beleza Mas é... Calma Ô, Rhinos, covarde Não faz isso Você chamou o Rhinos de covarde, velho Tadinho Vai comendo capo, né, Rhinos? Coitado do Rhinos, mano Eu também tenho Tá, mas cadê vocês? Uh, qual é? Ah, desativado ainda Tô vendo o Nick Nice Mas não me viu Tô vendo o Nick Ah, mano Uma espada de fogo, mano Que negócio irritante, mano Oxe, mano Eu te dou dano Rhinos Alguém usou genjutsu? Quem é que eu tinha Após usar genjutsu? Ah, é Vem 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 Eu acho que vai ter que se briga de gladiadores, mano Eu tô com pouco chakra Você tem chakra? Eu tenho 8 8? Como você sabe quanto número você tem de chakra? Porque pra mim tá parecendo B underline 9 agora E eu acho que isso é meu chakra Porque quando chega, eu desativa tudo Você tá com tudo desativado? Aham Então ó, vamos fazer então a batalha digna Eu vou desativar o meu Toma cap Obrigado Tá, tem cap Você tá de armadura, né? Bom, no que existe armadura eu só não tenho calça Toca, pega cap aí, véi Eu peguei Toma aí, ó Você quer uma calça? Toma uma calça Não, não, não Vamos desse jeito 1 Vai ser na mão mesmo? Sem modo? Na mão, na mão 1 2 3 E valendo Briga dos cria Ela já comeu maçã do cap, mano Tem alguém jogando maçã aqui, véi Oh, na mão dos cri tu vem de rasenga Mas tu rouba pra caramba, Gabi Então vai Você me deixou com 1 de vida Toma Nossa, mano Para de roubar, Gabi Todo vídeo tu tá roubando, véi Na mão dos cri tu vem de rasenga, véi Não, demorou, Gabi Tá valendo, vai Tá bom, né, Gabi Pronto Não, é pra roubar, Gabi Você não tá roubando? Não Mas sem querer Não, sem querer Como você pega um rasenga e bate em mim sem querer? Eu não tava com o negócio na mão Então vai, pula aí Vai, agora na mão dos cria Caraca, tu rouba demais, bicho Vem, Gabi Então, você tem maçã? Eu tenho duas Então, beleza Então, vai 1, 2, 3 E valendo Vamos, na mão dos cria, Gabi Caraca, véi Tá Então, Gabi Mas na mão dos cria tu tá indo muito de vala, véi É, mas não dá Eu fiquei coito de vida Você comeu cap no começo, não foi? Aham Ah, tá de verdade Quer tirar outro? Ai, meu Deus Tá, mano, tá um a um Tá um a um Tá um a um Ô, quem que botou o negócio em mim? Ô, o Rinos tá me batendo aqui, ó E aí, Rinos? Você não fala nada no vídeo todo Agora quer atrapalhar o x1 dos cria? Pois é Vai, come mais uma maçã aí, Gabi Você tem outra aí sobrando? Ah, também Tenho Então vai Beleza Para de jogar maçã, mano Vou Nossa, é PVP sem speed Eu não sou nada acostumado, véi Eu prefiro sem Eu não sou nada acostumado, mano Ai, tá lagando pra mim Tá lagando o combo aqui que você tá tomando, Gabi Nossa, Gabi Ô, Gabi, é bom clicar É que tá lagado É bom clicar, Gabi Clica, Gabi Clica, Gabi Ai, calma Clica Clica Tá Voltei Tá acabando a bateria do PVP dela, galera É isso, sim Tá explicado, confia Cara, você tá com quanto de vida ainda? Cinco Ah, bom, ah, bom Ah, bom, ah, bom, ah, bom É Galera, mais uma vez eu ganhei Sem nem precisar ver os meus modos Porque, bom Eu sou muito bom E vai de vala Presente não Vai de vala você também Eu tô sem juros Meus modos parou É, galera Os modos estão parando É isso, galera Essa é a Naruto Craft Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto